Olá, eu sou o pastor Paulo, ministro na Catedral da Graça, pela graça de Deus e é um prazer imenso estar aqui compartilhando com você essa porção da Palavra do Senhor, abençoando a tua vida nessa campanha de 40 dias de milagre. A ministração de hoje é a 23ª e o título é o dia em que a terra parou. Eu espero que essa ministração traga muitas bênçãos para a sua vida, para a sua família, os seus negócios e que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para você. Que a Palavra dele é fiel, é infalível, não existe tempo para Deus agir, Ele é o Senhor do Tempo. A leitura de hoje, ela está relatada no livro de Josué, o sucessor de Moisés, o general Josué e conta, a narrativa conta de um episódio na vida de Josué em que ele perseguiu os inimigos do povo de Israel e naquele dia ele precisava de algo mais, algo surpreendente, algo sobrenatural. E a Bíblia diz que ele ali cheio do poder, apacitado pelo Senhor, ele clama para que o sol parasse. E a leitura diz no verso 13, O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Então, ora, não está isto escrito no livro dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer a voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque Deus lutava por Israel. Nós vivemos num ambiente hoje em que a tecnologia avançou muito e era para a gente se sentir mais confortável e acontece justamente o contrário. Nós lutamos contra os ponteiros do relógio e se nosso dia tivesse 30 horas, nós ainda ficaríamos devendo alguma coisa. Nós somos reféns da nossa agenda que nunca é suficiente para a gente fazer algo a mais. Mas nós não podemos nos entregar. Nós temos que ter a plena consciência de que Deus é o Senhor do tempo. Nada escapa do controle dEle. Nada é tarde. Deus nunca perde a hora. Deus nunca perde a oportunidade. O que falta para nós é esse senso de conhecimento de que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Não importa em qual etapa da sua vida você tem os seus planos, seus planejamentos, o Senhor está com você. Ele está junto com você. Não se esqueça, não ignore de que Deus tem o controle de tudo ao seu redor. E se as circunstâncias necessitarem de algo surpreendente, sobrenatural, confie que Deus vai operar. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam. Em algumas versões dizem juntamente ou conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você está lutando com uma situação há muito tempo e acha que isso não vai passar. Creia, isso tudo está no controle do Senhor. Você tem que sempre lembrar que Deus está lutando junto com você. Não se esqueça de que o Senhor está ao seu lado. E como a Bíblia está dizendo aqui, aquele dia foi memorável, inesquecível, inigualável, porque Deus lutava por Israel. O Senhor é o teu general. Ele é a tua força e Ele é uma rocha imutável. Quando Deus guerreia junto com você, Ele luta junto com você, ou por você, creia que as coisas vão prosperar, vai dar certo, a doença vai embora, o mal vai sair, você vai ter forças para vencer em todas as circunstâncias. Viva isso dia após dia. Não seja refém do desânimo. Deus está junto com a sua igreja. E nesses 40 dias de milagres, você vai viver um milagre de cada vez. Cada dia o Senhor vai se mostrar mais favorável, mais propício a mostrar a glória dEle na sua vida. Eu oro para que você receba essa mensagem, para que você compartilhe essa mensagem, para que você leve essa mensagem adiante. Não deixe a palavra guardada só no seu coração. Compartilhe esse vídeo. Fala para as pessoas que estão angustiadas, achando que o tempo passou. Para Deus o tempo não passa. Ele é eterno. E não existe nenhuma fase da nossa vida que vai ser queimada. Deus não pula a fase. Tudo é um aprendizado. E com o Senhor, o aprendizado resulta em resultados positivos. Prazer enorme estar junto com você, te abençoando. E faço um convite. Continue sendo ministrado em todos os dias dessa campanha. Todos os milagres são para você. São 40 dias. Essa aqui é a 23ª e você vai acompanhar até o final. Deixa aí o seu like. Compartilha com as pessoas que você sabe que precisam de uma palavra de vitória. E o Senhor está contigo. Ele firma os teus passos. Ele dá direção na tua vida. Ele é o teu escudo. Confia nisso. Eu te abençoo em nome de Jesus.